Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre uma raça verdadeiramente única de gato, o gato SPHYNX. O gato pelado canadense, se você é fã de gatos ou adora aprender sobre diferentes animais, este vídeo é para você. Então, vamos direto ao assunto. Em primeiro lugar, vamos abordar o elefante na sala, sim, os gatos Gato SPHYNX ou gato pelado canadense, são completamente sem pelos. Isso se deve a uma mutação genética que afeta a produção de cabelo. Mas não se deixe enganar pela falta de pelo, esses gatos ainda são incrivelmente adoráveis e têm muita personalidade. Uma coisa que diferencia os gatos Gato SPHYNX ou gato pelado canadense, de outras raças é seu alto nível de energia. Eles são gatos brincalhões e ativos que adoram explorar e fazer travessuras. Eles também são incrivelmente sociais, o que os torna ótimos animais de estimação para famílias ou pessoas que ficam em casa com frequência. Outro aspecto único dos gatos Gatos finch ou gato pelado canadense, é seu tipo de corpo. Eles têm uma constituição muscular com um abdômen redondo e pernas longas e delgadas. A pele deles também é única, é quente ao toque e tem uma textura veludada que muitas pessoas acham irresistível. Apesar da falta de pelo, os gatos Gatos finch ou gato pelado canadense, requerem alguns cuidados extras. Como não têm pelos para absorver a oleosidade e os detritos, precisam tomar banho regularmente para manter a pele limpa e saudável. Eles também precisam ser protegidos do sol e do frio, pois sua pele é mais sensível que a de um gato peludo. Então, aí está, o gato SPHYNX ou gato pelado canadense, uma raça de gato verdadeiramente única e fascinante. Se você está pensando em ter um animal de estimação, esta pode ser a escolha perfeita para você. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.